De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Olha só a dança que eu vou te ensinar De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Olha só a dança que eu vou te ensinar De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Mas quem sabe dançar vem, entra na dança também Vai alongando devagar, se aquece pra começar E quando o DJ soltar você fazendo a dança louca Vai fazendo a dança louca Vem fazendo a dança louca Improvisando tudo você vai Vem fazendo a dança louca Improvisando tudo você vai Vem fazendo a dança louca neném Vai Vem fazendo a dança louca Vai Vem fazendo a dança louca neném Vai Vem fazendo a dança louca Olha só a dança que eu vou te ensinar De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Olha só a dança que eu vou te ensinar De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Olha só a dança que eu vou te ensinar De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Olha só a dança que eu vou te ensinar De um jeitinho bem maneiro pra quem não sabe dançar Mas quem sabe dançar vem, entra na dança também Vai alongando devagar, se aquece pra começar E quando o DJ soltar você Vem fazendo a dança louca 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 Improvisando tudo você vai Vem fazendo a dança louca 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 Improvisando tudo você vai Vem fazendo a dança louca neném Pai, vem, fazendo a dança louca Pai, vem, fazendo a dança louca, neném Pai, vem, fazendo a dança louca Pai, vem DJ Marlboro